Lá vai o Grêmio, bora com o Arce, Arce meteu a bola na ponta esquerda para o Roger, o Grêmio tenta de todas as formas, a insistência é uma constante dentro do jogo, 18 minutos, etapa complementar, tem 27 ainda, bora para o Carlos Miguel, deu no meio para o Paulo Nunes, é agora Paulinho, dominou, passou, vai marcar, atirou, goooooool, goooooool do Grêmio! Na primeira vez que Paulo Nunes acertou foi para marcar, na primeira vez que Paulo Nunes acertou foi para devolver esperança para este povo, na primeira vez que Paulo Nunes conseguiu a sua jogada, que passou pelo marcador, que foi para o chute, a alegria está colocada neste estádio, neste estado, neste país gremista, Grêmio 1-0, o gol acontece a 18 minutos e meio, etapa complementar, um já está, o Grêmio já está nos pênaltis, que vem agora o outro gol, repita comigo torcedor, na sua festa, na sua alegria, na sua emoção, o nome do gol é Paulo Nunes, bem fica! Ele é definitivamente um predestinado, pode não estar bem no jogo, mas insiste porque é valente, e toda jogada ocorreu no lado esquerdo, o Carlos Miguel entrou área dentro, deu para o Paulo Nunes, evoluiu, tocou com a perna esquerda, tirou o goleiro e marcou o Grêmio, 1-0, Rui! Agora tudo fica melhor para o Grêmio, ele se tranquiliza um pouco, já assegurou alguma coisa, a marcação de um gol, e Paulo Nunes, na primeira movimentação exitosa, do ponto de vista pessoal, faz um gol exemplar, viu Kleber? E é o segundo dele na Libertadores, agora está tudo igual no jogo de 180 minutos, a decisão da vaga vai para os pênaltis.